Pois, muito bem! Olha isso, velho! Chegou pra mim a TAX3705 da Philips. Essa caixa de som tá fora da embalagem, então não vai ser um unboxing. Na verdade, esse modelo já tá no mercado há um tempo, né? Não é mais novidade, não é lançamento, tanto que a Gradiente tem um modelo parecido com essa aqui, né? Então, assim, pra muita gente não é mais novidade, mas não queria perder a chance de conhecer os detalhes dessa caixa de som. Então, bora comigo! O que é legal dela é que ela é gigante, ó! Ela é muito grande, é uma caixa de som impressionante, ela tem dimensões, tudo aqui é grande. Então, pra quem não conhece, pra quem nunca viu esse modelo, cara, quando chegar na sua sala, quando chegar na sua casa, o cidadão vai ver isso aqui e vai se impressionar. Eu vou dizer que ela é bonita, ela tem toda essa robustez, mas também a construção parece legal. Na parte frontal, toda a peça aqui é de plástico, mas tem uns detalhes que imitam, por exemplo, fibra de carbono. Porém, os alto-falantes têm a proteção de grades metálicas, o que é bem bacana. Na parte de cima, temos dois alto-falantes, sendo que esse aqui da esquerda é um mid-range, é um driver, né, de 4 polegadas, dedicados aos médios. E aqui, um tweeter apenas para os agudos, bacana. Enquanto isso, na parte de baixo, dois woofers de 12 polegadas, bacana, ó lá. A suspensão é firme, espumada, pra excursionar bem, hein? A estrutura aqui do alto-falante. Legal, né? Eu curti. Para cada seção de woofer, temos aqui um par de dutos de ar. Dá pra chegar lá dentro? No máximo, a madeira do fundo da caixa de som. Tá vendo, ó? Dutos de ar para as duas woofers. É uma caixa bem robusta mesmo, pesada, feita de madeira. Madeira aglomerada, como sempre, né? Temos um adesivo aqui pra dar um acabamento. O que é bacana é que temos duas empunhaduras, embora é um pouco rasa, mas, de cada lado, uma empunhadura pra ajudar... Opa! Deixa mesmo pesada. Pra ajudar a transportá-la por aí. Cadê? Aqui, ó. Na parte de cima, até que é simplificado, mas a forma que os botões são posicionados dá a impressão de que é uma grande mesa de DJ, né? Dois conectores P10, microfone e instrumento. Aqui um conector USB para pendrives e aqui um slot para cartão SD. Dois grandes botões rotativos, não é? Isso aqui desse lado controla o volume do microfone e aqui o volume principal da caixa. Tem um limitador aqui dos dois potenciômetros, tá? Ele não fica girando de forma infinita. Aqui, dois potenciômetros menores, pra controlar, nesse caso, o volume do instrumento e aqui o eco do microfone. E aí se repete mais dois potenciômetros, mas agora pra equalização. Graves e agudos. Esse botão controla as luzes que vão iluminar os alto-falantes e também dedica-se à ativação do pareamento. Retrocesso, avanço, pausa. Esse botão aqui controla as fontes de entrada de áudio. E o botão Standby é, na verdade, para ligar e desligar a caixa de som se você manter ela sempre ligada na tomada. Ah sim, tomada sempre, porque esse aparelho não tem bateria. Não tem nem como. Quer dizer, teria, tem espaço no gabinete. Mas é que a potência que ela gera ia exigir demais de uma bateria. Então a Philips optou em deixar essa caixa 100% na tomada. Bom, esse tipo de caixa de som é o produto usado para fazer barulho, festa, botar um pancadão aqui, chamar a galera e curtir. A caixa de som que parece com essa na gradiente que eu falei é o modelo GCA-103M Power Base. Pode ver nessa foto aí que é bem parecida. Muda uma coisa ou outra, um detalhe ou outro, mas é praticamente a mesma caixa de som, porque deve ser o mesmo fornecedor de componentes. Só que uma coisa que eu acho legal na Philips, cara, isso é muito legal mesmo, eu tenho que enaltecer, ponto mais que positivo para a marca, é a honestidade em divulgar a potência do produto. No manual dessa caixa de som aqui, da TAX3705, é dito que ela atinge no máximo 200 watts de potência RMS. O mais interessante é que no manual ainda é colocado que é o pico, ou seja, é o máximo que essa caixa vai atingir com a sua distorção harmônica. Não há informações técnicas sobre isso, mas eu acredito que essa caixa tem aí o padrão de 10% de THD. Então, 200 watts de pico está bacana e está honesto. Agora, a mesma caixa de som, só que da gradiente, lá a fabricante fala que são 1500 watts de potência. Enfim, não estou aqui para discutir potência fantasiosa versus potência real, mas a postura da Philips aqui me pareceu muito melhor. Quando você vem aqui nas costas do aparelho, temos um calendoscópio que vai acender umas luzes LED para eliminar a parede, para onde estiver virado, mais uma emponhadura para transporte. Mas nesse caso aqui, dá para aproveitar as rodinhas. E o bacana é que ela tem uns pezinhos, assim, eu sem muito esforço, eu posso puxar, ela não está pegando na rodinha. Quando ela atingir uma inclinação específica, aí eu consigo transportar em uma boa, bem legal. E aqui atrás, um conector de tomada, confirmando que ele é bivolt, automático, ok? Um conectorzinho de áudio auxiliar e uma antena retrátil. Está vendo? Qual é a dificuldade, cara, de colocar uma antena para o rádio FM? Se é assim, bonitinho, retrátil, firme. Tem marcas aí que botam aquele fio horroroso pendurado, credo? Não, cara, aí é bonitinho. Boa, Philips. E na embalagem, vem também um controle remoto. Simpático, não é? Gostei do seu design. No controle remoto, o que tem a mais aqui, são os botões numéricos. Eu acho que é para poder permitir escolher uma faixa musical, já que não tem a função de troca de pasta, né? E aqui, ele tem o botão, onde é que está? Aqui, de equalização. Porque aqui, basicamente, agudo e grave. Mas depois de definido o seu nível de agudo e grave, você pode ainda escolher opções pré-definidas. Eu vou dar uma testadinha. A Philips fornece um cabinho auxiliar. Cabinho bom, de qualidade. Um par de pilhas palito, da marca Philips, claro. E vem uma nozinha. Ok, vamos ligar para ver. Vou apertar e segurar. Eu gosto dessa música, né? Só que está alto, né? Infelizmente, mesmo com o volume no mínimo, ó, volume zero, na hora que eu desligo, também tem esse som. Embora a música é agradável, é aquela coisa, velho. Às vezes, você não quer que tenha um som ao ligar a sua caixa de som. Você quer ouvir baixinho e tal. E muitas vezes, esses efeitos de saudação e encerramento acabam incomodando. Mas, paciência. Ficou aqui aceso tudo azul, os botões, volume, displayzinho aqui bem simples, né? Aqui no meio. Bem típico display de forno de micro-ondas, né? Mas, ok. Acendeu o calendroscope, aqui está iluminando. E também acendeu as luzes dos alto-falantes. Bonito. Ok, teste de pendrive. Vamos lá. 8 gigabytes de música lotado aqui. Vamos ver a velocidade de acesso. Vou aproveitar também para ver se ele memoriza a faixa que ele tocou por última vez. Acessou rápido e também acessa a última faixa que eu toquei. Muito bom. Porém, não achei tão veloz na hora de manipular as trocas das faixas. Está vendo, ó? Ele leva um tempinho. Para ir trocando de faixa em faixa. Mas, ok. Está funcionando. Agora, se eu apertar e segurar, não acontece nada. Está vendo? Não tem nenhum avanço do tempo da música. Tipo, desperdiçou aqui, pelo menos, essa função nesses botões. Vamos ver se pelo controle remoto ele avança o tempo da música. Apertei, segurei. Não acontece nada. Ok. Agora, os botões aqui, né? Deixa eu ver, sei lá. Faixa 55. 5, 5. Ok. Pelo menos ele faz. Isso é legal. O tecladinho numérico ajuda a acessar as músicas. Deixa eu ver. Faixa 120. E 8. Não tem 0? Ah, tem um 0 aqui. Ok. Então, ele acessa as músicas conforme a ordem. Vai, mais uma vez. Faixa 400. Não, 488. Eu esqueci que o 0 não está aqui. Está aqui. Mas funciona. Não existe a troca de pasta. Ok. Mas o controle remoto, pelo menos, te dá um teclado numérico, onde você consegue fazer a busca mais direta pela faixa musical. Então, está perdoado por não ter o botão de pasta-pasta. Bom, passeando pela equalização, é bem eficiente. O grave, olha o que você mexe aqui. Ele mostra no display que você reduziu. Gostei bastante da qualidade de precisão desses equalizadores. Ele realmente afeta bastante o agudo, porque tem caixa de som que a placa que controla essas frequências está muito mal calibrada. E aqui está bem legal. Tem uma presença de controle bem eficiente. Agora, o equalizador eu achei meia boca. Tem várias aqui. A classic, que eu gostei. A pop também. Agora, esse rock, acho que seja, não ficou legal. Ele puxa muito grave, distorce todo o áudio. O jazz. Nossa, ficou abafado o som. Esse não sei o que é isso. E volta para o classic. Enfim, vai rodando de novo. Cara, nas minhas fuçadas, no meu gosto pessoal, eu gostei da configuração classic e da configuração pop. Nas duas, você consegue trabalhar muito bem os dois potenciômetros de equalização. Então, eu vou deixar aqui para curtir a caixa de som no padrão classic, que para mim ficou mais eficiente. Ok? Bora testar então aqui a iluminação. Repara que o calendoscópio dá um efeito legal, bonito. Ele espalha a luz pela parede. E aí, quando não rola música nenhuma, ele fica trocando de cor assim, em modo de demonstração. Aí, quando dá o playback, você vê a reação da música, mas é conforme a potência do volume, e não com a batida do grave ou com o agudo, basicamente com a elevação da música em si. Mas não tem a ver com o volume. Tanto faz se o volume estiver alto ou se estiver baixo. Vou zerar aqui o volume, por exemplo. Repara que ainda assim acontece a reação luminosa. O que é legal desse jeito, eu sempre defendo dessa forma. O circuito eletrônico da caixa de som reconhece o sinal sonoro da música, e aí, ao passar por esse circuito, ele dá a reação dos LEDs. Então, independente do nível de volume, eu acho que é assim que tem que ser. O FM é aquele esquema de sempre. Apertou o play, ele vai buscando as estações com o sinal mais forte, com a antena aqui da retrata e tem uma boa eficiência. Então, ele vai localizando e vai memorizando. Porque aí, depois, com os botões de avanço e retrocesso, você vai caçando as estações. Mas o legal é que ele dá... Olha que bacana! O direito a fazer a busca manual. E isso é muito bom, porque tem caixa de som que não permite. E poder buscar manualmente aqui é interessante, porque aí a busca fica mais fina. De repente, a minha rádio preferida está com sinal ruim, eu travo o dial lá, aí eu fico só buscando aqui pela anteninha. Vamos testar o microfone. Ligando aqui e aumentando o volume da caixa. E eu fiz uns testes aqui antes de mostrar na câmera. Cara, é bem alto. É assim, eu estou aumentando aos pouquinhos, mas ele tem uma boa captura. O negócio fica legal. E potente. O ruim que eu estou aqui. Agora, deixa eu ver se consigo ficar meio longe da caixa e virar ela para lá, para tentar fugir da microfonia. Porque aí, a blindagem dela não é tão eficiente, porque a bicha é enorme, né? Então, ela tem uma muito mais potência de volume do microfone. E é natural que rola a microfonia nesta distância aqui. Mas eu gostei bastante. Deixa eu ver se o equalizador afeta a minha voz aqui. Não, o equalizador não mexe no microfone. Cara, eu posso aumentar mais ainda a captura da voz. Nossa. Bem legal. Bem alto. Mas está quase dando microfonia. E o esquema do eco não tem novidade, né? É parecido para muita gente falar. Ele cria um reverbzinho. Você fica manipulando, botando o reverb. Ele abula por um tempo, né? Então, eu tenho que escolher. Eu uso esse nível de eco. E esse aqui é o máximo. Nossa, bem eco. Mesmo. Como sempre, prefiro ficar sem o eco. Mas mesmo com o eco no mínimo, ele tem esse leve efeito de reverbzinho. Enfim. Mas está eficiente. Está bacana. Essa aqui é uma daquelas caixas de som que tem aquela bizarrice do som estéreo. O canal esquerdo está tocando nesse mid-range e nessa woofer. O canal direito está tocando só no Twitter e na woofer aqui de baixo. Quer dizer, a caixa de som é estéreo. Ok. Inegável. Só que a posição dos alto-falantes, cara, atrapalha totalmente a experiência do estéreo. Quando é assim, está boa. Aí eu acho que é necessário. Mistura os canais e deixa ela em mono. 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 Tchau. Tchau. Minhas considerações sobre a TAX3705. Eu vou até usar o microfone aqui para poder dar um impacto nessa minha análise. Cara, é uma caixa divertida. Eu gostei dela. Ela tem esse design super robusto, super enorme. Então ela dá essa sensação de poder, de coisa potente mesmo. Que inclusive agora me dá o gancho de falar sobre a potência dela. Os 200 watts de pico que ela diz ter, eu acho que tem mesmo. Ela tem uma força muito bacana. Só que para você sentir a potência do grave dela, por exemplo, você tem que ficar de longe. Como esse ambiente aqui está um pouco fechado, na verdade o espaço não está permitindo ela reverberar muito bem. Perto dela você não percebe a força do grave. Agora, se distanciou tipo uns 5 metros, uns 10 metros ou um pouco mais longe, você sente o quanto essa caixa entrega de gravão. Porém, mesmo que os seus woofers tenham a suspensão mais espumada, permitindo uma flexão, não é? Um excursionamento mais eficiente, ela foca em entregar uma batida de grave mais seca. Mas em altos volumes, no máximo, ela acaba distorcendo o som. Então você tem que ficar sempre atento aqui com os equalizadores, o do grave principalmente. Porque, interessante, embora ela tenha uma potência mais honesta, parece que os seus noto-falantes não estão dando conta. Então acho que é por isso que ela tem esse tamanhão todo. Porque esse gabinete auxilia muito na reverberação do som. Os médios estão legais, o grave está legal, o oculto está bem bacana. Porém, é aquela coisa, né? É um tweeter muito forte, então dependendo do que você colocar de música aqui no volume ou capacitar o tweeter no seu máximo, vai ter um pouco de irritação porque realmente é muito estridente. Mas é uma caixa para você fazer boas festas, dá para reunir uma galera bacana. Só fica atento com o nível máximo de volume, porque ela vai distorcer. Então você vai ter que baixar aqui realmente o grave do potenciômetro. Seu sistema de iluminação até que condiz com a proposta da caixa, ele tem uma certa reação rítmica que até que é bonito, então agrada. E também é para desligar se você não gostar. Como essa caixa de som já lançou já faz um tempo, então dá para encontrar com um preço bacana, um preço mais acessível. Então dependendo da loja que está fazendo a promoção, vale a pena pegar essa caixa aqui porque ela faz um somzão bacana. Mas assim, está muito longe de ser uma caixa de som com refino de áudio, com qualidade sonora. Embora ela tenha três vias, agudos, médios e graves separados, ela é uma caixa para fazer barulho. A própria Philips tem no seu portfólio outras caixas de som que podem agradar você no sentido de qualidade sonora, de refino. Essa aqui é para fazer realmente festa. Essas são as minhas notas sobre o que eu penso da caixa de som TAX 3705 da Philips. Se você discorda aí de alguma nota que eu estou dando para essa caixa de som, por favor, dissete aí nos comentários, porque eu quero saber qual é a sua opinião. Bem pessoal, isso aqui foi apenas a apresentação dessa caixa de som bem bacana da Philips, interessante, meio trambolhão, mas ela é divertida sim. Se você curtiu esse vídeo, me ajuda, clica no joinha, compartilha e claro, por que não, se inscreve aqui no canal. Bem meu povo, por enquanto é isso, até o próximo vídeo, aquele abraço, tchau, fui! Tchau, 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 tchau.